Então tá aí galera, hoje eu quero mostrar pra vocês esse LED top, inovação aí da FP Imports, tá? Um LED de um show de bola, onde você não precisa fazer nenhum tipo de adaptação, ele já é um LED de 9000 lumens, tá? Que você consegue fazer a instalação com o seu LED original do carro, vai tirar um e coloca ele, tá? Então eu vou testar dois modelos aqui, um HB4 e um H4, né? Que é os mais usados aí, né? Mais comuns. Só pra gente ter uma noção aí do LED, vou mostrar pra vocês como é o LEDzinho e explicar um pouco sobre ele aqui, beleza? Então é isso aí, já se inscreve no canal, deixa o like, um abração e segue o vídeo. Se liga nos links aí da descrição, vou dar essa moral. Então tá aí galera, o LED, né? Que eu tava falando pra vocês aí, o IFP Imports, né? Com a conexão original do carro, né? Essa é a diferença, esse é o diferencial desse produto aqui, além de ser um cavalo de 9000 lumens, né? Ele, você não precisa fazer nenhuma adaptação, só é tirar a lâmpada original e colocar aqui no lugar da lâmpada original. Ele não tem aquele reator, não tem aquele fundo grandão, né? Que vai te atrapalhar aí, na hora da instalação, tá? Então tá aí, ele já vem um coolerzinho aqui. Esse aqui é o modelo HB4, né? 9006, que é o HB4. Ele já vem a conexão nele mesmo, não tem rabicho, não tem nada, ele já tem um coolerzinho aqui. Vou ligar pra vocês verem. Só o tamanho desse LED aqui, com 9000 lumens, que eu vou fazer. O doido é toque demais. Esse aqui, só pra vocês terem uma... Vamos dar uma olhada na versão. Esse aqui é o H4, tá? H4, original do carro. Aí você vai tirar a sua lâmpada H4, colocada aqui, né? Já vai ficar com foco excelente, né? Futuramente eu vou colocar no carro lá, vocês vão ver, né? Vou testar o foco, tudo certinho aí. Gostei bastante, só tirar e conectar, né? O instalador que vai sofrer aí, né? Se o cara for curioso aí, só tirar um e colocar o outro. Show de bola. FP Import, desinovando aí. Gostei muito, né? Parece uma lâmpada normal, mas não é. É um super LED isso aqui. Isso aqui é um monstrão. Vou testar pra vocês aqui. Isso aqui, tá vendo? Alto e baixo. Alto e baixo. Tá? Muito massa, que já tem um foco também. Né? Ó. Vamos abrir aqui e vamos testar. Então tá aí, galera. Segura aqui, mano. Esse daqui é a versão H4, né? Dá pra gente ter uma noção aqui da força. Rapaz, é forte demais. Alto e baixo. Dá pra gente ter uma noção. Esse aqui é o HB4, né? Deixa eu ver se ele não marca aqui, mas vamos testar. H7 de primeira aqui, né? A gente foi de primeira mesmo, né? A gente encostou um fino no outro. A gente vai ver se é bom agora, depois do... Top, 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 top. Então faz assim. Bote 30... A gente até o teste de resistência, né? Encostei um fino no outro nele. E ficou no padrão. Então tá aí, galera. Aprovado o LEDzão. Vamos ver no uso agora, né? Não, tu tá tudo, porra. 30, 40, 50...